O que é a barriga? Oh, Rita! Boa noite, Ricky. Então, estás boa, está tão beijinho. Não, isto não tem nada. Era só gelo e água. Já não tinha nada. Não faz mal. Passa-se um pano e fica limpo. Esta também não é roupa de espetáculo. Como assim? Que espetáculo? Eu vou cantar hoje, Ricky. A sério? Que espetáculo! Que bom! Por mim, cantavas aqui todas as noites. Todas as noites não posso, porque tenho outros espetáculos. Mas sempre que posso eu venho, sabes? Claro, mas da próxima vez avisa-me que eu gostava de trazer a máquina de filmar para poder tirar a imagem. Posso fazer com o telemóvel? Podes, Rick. Agora deixa-me limpar a roupa, senão vou ficar com nódoas. Tens aí algum tiranódulos? Nós não temos tiranódulos. E um pano limpo. Vamos um pano limpo, por favor. Por que não vais à casa de bem limpar? Certeza que fica melhor. Não, achas? Acho. Não, eu raso um pouquinho. Deixa estar. Eu vou à casa de bem limpar. Com licença. Nina! Por que trataste-te assim, Rita? O que tu queres? Ela chega aqui e parece que é tudo dela. Não é nada disso. Ela é tão simpática. Sempre tão simpática com toda a gente. Sim, já sei que vocês a adoram. Olha, dá-me um coquetel, se faz favor. Boa noite. Eu sou a Rita Rolo. E é um prazer voltar neste palco. Muito obrigado. Eu sou a Rita Rolo. Eu sou a Rita Rolo. Margarida, não me vale a pena disfarçares. Tu não gostas mesmo da Rita, pois não? Não, eu não a acho assim, uma cantora formidável, como toda a gente acha. Eu acho que ela é fenomenal. Mas pronto, não estava a referir a isso. Estava a referir ao talento dela. Referir como pessoa. Nós chocamos um bocadinho. É só isso, não ligues. Não, não. Eu não ligo. Para mim, na boa. Mas, não disfarças nada bem. E olha que não sou o único a reparar nisso. Está aqui um bocadinho dos olhos, Rita. Os olhos e os ouvidos. Realmente é uma sensação angelical ouvir a Rita Rolo. Ela canta muito bem. Canta muito bem? Isso é um sortilégio que tu estás a dizer. Quer dizer que ela não canta bem? É sacrilégio. Mas sacrilégio por quê? Ela não é que ela canta muito bem. Ela canta muito mais do que bem. Muito mais. Pronto, está bem. A voz da Rita Rolo devia de ser considerada uma das sete maravilhas do mundo. A voz da Rita Rolo, as muralhas da China e a Torre de Belém. E a casca dela também. A casca é uma coisa. Que casca? Qual casca? O pão. A parte de fora também, percebes? Não é só a voz. É o exterior também, a cara. Ah, estou a ver, estou. A Bia que te ouça a falar assim da Rita. Qual é o problema? Ai, nenhum. Uma pessoa não pode elogiar uma voz, uma pessoa, nada, sem ter segundas interações. Se a voz dela é perfeita e maravilhosa, eu tenho que dizer que é perfeita e maravilhosa e mais nada. O que é que é perfeita e maravilhosa? A música é uma coisa perfeita e maravilhosa. Não compardas? Claro que sim. Claro que sim. A CIDADE NO BRASIL